Vou arrumar pra todo mundo Ei, Xamã, pera aí Para de gracinha, você é o Xamã e não o Tiaguinho, né? Não, eu sou o verdadeiro Xamã de Minas Gerais, sou eu Xamã de Minas? De Minas Gerais, original, sou eu Eu faço o cabelo pra ficar igual aí Ele, o Xamã, espelha em mim Eu sou o original Olha lá, tem um barbudão ali, ó, de laranja Mas o cabelo dele é muito grande, não gosto Mas você dá uns puxão no cabelo Mas eu não gosto de cabelo grande Vou tentar a última, olha lá, aquele lá fazendo assim Olha lá, aquele lá, ó Ele já tentou, não deu certo, eu dei fora dele já Olha lá, ele tá falando Eu já dei fora dele hoje Vamos dar uma chance pra ele? Não, não vamos não Não vamos não Não? Não Se eu vier no rolê e não tiver alguém pagando de jogador Tu é muita normal Tá na rica É jogador, não? Ô, mano, o pai é aqui, ó Campo do Lagoa Não Eu não joguei na terra, não Você deu o show aí no banco Mó pé de pano eu conheci na minha vida Fala isso não, não fala isso não Ele já pegou a mulher sua, como é que é? Pegou a mulher do cara ali, levou a mulher pro bagote A mulher postou volta na segunda-feira Pegou a mulher mó covacho Aí é complicado Aí é complicado Ele é talarico, então Pé de pano, talarico tá abaixo dele Meu colega é bonito Você dá um beijo no rosto, rapaz Esse é o tipo? Não, mas ele é um cara pinta Meu amigo Meu amigo Você dá um beijo no rosto, rapaz Chama o cara de lá pra cá Pra dar um beijo no rosto, rapaz Pelo amor de Deus Acontece, acontece Eu não tenho ninguém, parceiro Eu tô em abandonar Igual obra da prefeitura Vamos resolver, eu posso te ajudar Olha quem você gostou que eu trago, pai Não, eu tô tranquilo, tô tranquilo Você não quer um trenzinho, não? Não, hoje eu tô tranquilo Essa fala é das meninas Ah, mas eu tô abandonado, parceiro Não, eu tô em seguida Me fala essa aí de amarelinho do lado Quem é? Nunca vi na minha vida Ah, mas poderia ser a mãe de seus filhos, não? Olha, olha, viu? Raíssa A Raíssa é sua? É minha Ah, é dele E a gente já tava negociando a Raíssa Não, não Melhor não Luz na passarela O modelito dessa mulher Ela que veio hoje pra arrasar os corações Ter essa cambada Filha da puta Olha, isso é você que tava lá Esses caras são ruins de ideia Não tem homem hoje em dia mais Não, sabe o que que tá acontecendo? Os caras tão naquela De pendurar a chave do carro na cintura Com controle assim pra fora Mulheres não olham aí Nada a ver, né? Nada a ver O homem pra te conquistar Hoje, o que é que ele tem que fazer? Primeiramente tem que ter química Primeira coisa Se não olhar no olho a olho Não ter química já era Olho a olho Ter postura de homem Não gosto que ele fica dando risadinha pra todo mundo, não Essa é boa, hein? Vai, tem aqueles homens que quer todo mundo Tem aquele homem que te quer especificamente E pronto Acabou Olho no olho Sorrisinho, sorrisinho E se você tiver distante Qual que é a atitude dele? Ele tem que ir lá Ou ele tem que chegar E falar alguma coisa A química rola automático O cara olha Você olha E rola automaticamente Aí o cara te chama no sorriso Olha lá É ele Querendo Não, mas aquele ali tá te querendo Como que é o problema? Igual O homem só fica rindo hoje em dia Aí o cara te chama no sorriso Olha lá Esse coraçãozinho foi pra você Foi pra você Porque se for pra mim Ela tá enrolada Eu vou te falar o negócio Olha lá Eu sou aquele apaixonado chato Olha lá Olha lá O que você acha? Qual daqueles ali que você pegaria? Dá uma olhada rápida O de preço O que sua amiga deu, Bora? É esse? Na boca Vamos chamar ele aqui pra mim Não, mas eu não vejo ele na boca Passar uma cantada Não, não Passar uma cantada Vai que ele é bom É jogador ou cantor? Jogador Jogador Conhece essa moça? Cumprimente ela, vai Olha Yuri Larissa Yuri Legal Nós já te deu uma pegada diferente aí A gente tava falando sobre homens que não tem atitude O homem da atitude é aquele que não fica de muita risadinha Olhe nos olhos dessa mulher Aí, ó Posso beijar na boca dela agora? Então Ele tá gravando ali É porque ele tá gravando, né? É porque ele tá gravando E aí É aquela coisa Mas Você quer um beijo no rosto ou um beijo na boca? Eu quero um beijo na boca No rosto você beija até seu cachorro, né? Beijo no rosto é da mãe Pra contribuir com o meu conteúdo Você quer negar meu beijo no rosto? Eu quero um beijo na boca Na boca Ele andou muito pra vir até aqui, né? Vamos acabar com essa baiassada Vamos beijar na boca logo É isso que eu tô falando? Selinho Que é pra mostrar o que vai rolar Vai rolar agora um selinho Porém É um selinho de 5 segundos Beleza? Eu vou contar Taca o linguão, tá? Vamos Selinho de 5 segundos, vai 1, 2, 3 É É aqui feito Mais um casal Vem cá Não era selinho? Não era Você arrumou aí? Entendi nada Beijo na boca Não era selinho? Deixa baixo Você falou que não beijaria Deixa baixo Tá ok Tá gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Sentar pro chefão Tá Mas e aí Tem uns caras ali Que estão de olho em você Como que faz? Quem? Tá interessada, né? Eu não posso estar interessada Mas quem é? Tá Mas não dá pra passar O aniversário Sem beijar alguém, né? Não dá Vamos resolver isso hoje? Que tipo de homem você gosta? Essa é a pergunta Não tem padrão não A gente gosta de homem mesmo Vamos arrumar uma mulher pra você? Não Não gosto de mulher Já beijou a mulher? Não É bom Vai por mim Que é bom Não quer, né? Feliz aniversário Quer cantar uma música aí? Quero Parabéns É isso Tamo junto Você é sorrir? Não, ele é muito sério Você conhece essa moça? Conheço não Não? Não conheço Gente, o que que tá acontecendo? Você nunca conversou com ela? Nunca conheço E ela não para de falar de você? Tem alguma coisa errada Que isso, uai Tá muito estranho isso aí Alguma coisa errada Você nunca conversou com esse rapaz? Por que você tava falando dele então? Que ele é bonito Ah, tá Mas ela é bonita também Ah, ah Vem cá, vem cá Segura na mão dela E pergunta o nome dessa moça, vai Qual que é o seu nome? Me prazer Gabi Você gosta de criança? Gosto Ela falou que quer ter três filhos Ah, isso não é problema Não Sem problema não Segura a mão Gabi, eu adoro sopa Gabi, eu adoro sopa Você quer ser a franga da minha sopa? Quer ser a franga da minha sopa? Foi boa Mais ou menos, né? Mas foi boa Merece um selinho? Merece um beijinho Vai, vai Selinho É amigo? Tá te rolando aí Mas merece o selinho então Selinho, selinho É bom Me trollaram então, né? Me trollaram Marcou demais Mas terminou O tempo fechou Agora eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi